Um ônibus que transportava universitários da cidade de Itaporanga para Patos pegou fogo na noite dessa segunda-feira, na BR-361, entre os municípios de Olho d'Água e Piancó. O veículo estava retornando com os estudantes para a cidade de origem, quando o fato aconteceu. Uma das passageiras machucou o tornozelo no momento que saía do ônibus. Ela gravou um vídeo contando o episódio de aflição. Foram momentos de muita tensão, muito medo. Estávamos todos tranquilos no ônibus, aí de repente começou um barulho muito forte. Aí minutos depois o ônibus começou, parou, a gente conseguiu descer e verificou que tinha sido o pneu traseiro que tinha estourado. E era um fedor de fumaça muito forte. Alguns alunos desceram, conseguiram pegar carona, outros ficaram. E como a roda ficou, tracionou muito na pista, aqueceu e consequentemente se alastrou, pegou a parte elétrica, enfim, e começou a pegar fogo o ônibus. A secretária municipal de educação de Itaporanga disse que ninguém ficou ferido gravemente. Explicou ainda que o veículo é locado pela prefeitura e que uma perícia está sendo feita para saber a real causa do incidente. O ônibus quebrou no meio do caminho e através desse problema aconteceu o incidente dele pegar fogo. Graças a Deus, venho aqui dizer que não houve nenhum acontecido grave. Lamentamos porque nós estamos investindo na educação, são quatro ônibus alugados. Essa empresa que ganhou a licitação, ela tem um contrato vigente, está tudo ok nas suas vistorias e estamos aguardando o laudo da perícia. Eu falei com o proprietário dos ônibus, ele está neste momento no local fazendo o laudo para ver o que realmente aconteceu. Sim.